E aí continuando a campanha com a Alemanha e tá última vez eu terminei o meu focos né eu vou continuar aqui porque eu preciso das fábricas né ele vai me dar 50% uma tecnologia em construção e eu vou ficar nesse aqui mesmo e eu já não ainda não posso selecionei não foi agora foi e também pode vai indo né eu vou diminuir um pouco o volume aqui para mim tá alto né eu resolvi colocar música nesse para dar uma animada a saída do silêncio um pouco e aqui tem 19 e eu vou deixar eles nesse exército aqui ae agora eu vou adicionar o carlinho aqui e vai me dar 10% né 10 13 mais 50% o próximo tema é 50 vai dar 99 dias e eu tenho 50% em duas doutrinas né que eu fiz um esse aqui que inovação no exército me dá duas pesquisas me dá bônus nessa em duas pesquisas e eu também preciso ver as doutrinas aéreas também é importante é nossa vai demorar aí com o tempo 170 dias não é tanto assim também é 75 dias e eu tô esquecendo de fazer umas coisas né e diminui aqui eu tô com fábrica toa lá essa aqui essa aqui essa aqui essa aqui tá deixa assim e aí o meu foco e aí eu vou adicionar artilharia anti-tanque artilharia não é anti-tanque por enquanto eu não vou produzir ela mas eu vou até colocar antes mas ela vai ser muito importante mesmo ali na frente contra a francia o que é o seguinte né quando quando você joga com eu vou pegar essa aqui me dá o que agora na organização velocidade e reforço é quando você joga com itália né acaba que com a itália não quando você tem aliança com a itália e tal acaba que as forças né se dividem aqui o exército não vai se concentrar aqui ele se concentra ele divide né fora a marinha também deles vai ficar mais pra cá o reino unido vai tentar invadir aqui vai ser um monte de coisa eles não vão ficar focando em mim diretamente mas como eu vou ficar sozinho é esse é o desafio né então como que você vai quebrar isso fazer construção construção e eficiência na produção são coisas importantíssimas aqui no começo eu preciso muito que melhore isso o que eu vou precisar também tem uma reserva de de produção e vamos mais indústrias eu vou fazer inovações aéreas mas já adiantando as coisas né eu vou manter uma frente aqui depois eu vou atacar esses países aqui né claro vou invadir por aqui mas mesmo assim não é tão simples né por isso eu vou ter precisado da polícia militar para acabar com o as resistências eu vou manter perto aqui só pra aumentar a velocidade então o problema da resistência é que eu vou ter que ficar mantendo aqui as fábricas eu não vou poder investir eu preciso investir porque eu vou estar sozinho na guerra eu tenho a União Soviética que eu posso pedir uma ajudinha deles tipo uma ajuda de de comércio mas mesmo assim eles não tem borracha que é o pneu eu falo borracha é borracha eles não produzem, então os quem produz tá lá na tá lá na Malásia são esses dois aqui os principais os Estados Unidos não produzem ainda eles não produzem então esse é um problema porque eu vou estar em guerra com todos esses caras aqui não tem como fazer comércio com eles joga aí em qualquer lugar eu vou esperar ficar positivo aqui não vai demorar muito eu tô produzindo bastante aí já foi isso é militar vamos ver se quiser o rádio a parte de eletrônicos assim não é uma coisa que eu vou ficar focando tanto né porque eu preciso da indústria como eu disse justamente que eu vou precisar de produzir né as coisas e eu vou precisar muito do suporte né ah suporte é um problema também eu vou começar a treinar esses caras aqui eu costumo colocar esses montanheiros vou colocar aqui eu coloco eles na fronteira ali com a França e aí e aí e aí e aí e aí a beleza inovação aérea já passou eliminar também bônus doutrinas né duas doutrinas 50% a pesquisa uma redução né do tempo vamos contratado aqui com a União Soviética só para não perder tempo tem mais coisas que eu poderia fazer eu vou fazer isso aqui de indústria ele vai me dar 10% também do tempo de pesquisa por enquanto eu vou focar em pesquisa e produção e leis e governos né eu ainda não vou melhorar o staff aí já estou no solto suficiente por enquanto né vou parar de manutenção beleza vamos focar em doutrinas eles também já tem uma doutrina já pronta né pronta é assim né já tem uma linha para você seguir Blitzkrieg é eles estão em 37 vamos focar aqui que é essa aqui né eles já seguem uma linha então sempre tenta seguir o que eles já estão prontos porque é um a menos que eu preciso não perco tempo né realmente isso aqui é o que eu vou precisar mesmo porque ele vai suporte né suporte interrestre e também combate superioridade aérea então é isso aqui que eu quero mesmo eu preciso de 20 mil eu preciso de 20 mil eu preciso de 20 mil não era tudo vem todo mundo não tem problema tira aqui junta pega tudo vai eu vou deixar submarino com submarino aí traz esses cara pra cá que... não... vem agora vem 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 É bom que aquele teorista lá Ele me dá também experiência E eu vou precisar disso Para poder atualizar as unidades Eu tenho um exército de 629 mil Eu já poderia fazer o Auslutz A anexação da Áustria Eu vou ficar com exército de 850 23 Tratado com a Alemanha Com a Rússia Com a União Soviética Eles aceitaram Vou ter alguns bônus Apesar que eu nunca pesquiso Só depois lá pra frente Que eu vou acabar pesquisando É, eu vou anexar a Áustria Eu vou ganhar 10 de experiência No exército Que é legal né E eu vou ganhar fábricas também com eles Bom, como eu estou seguindo o foco histórico É meio difícil de se recusar Tudo vai acontecer igual a história Eu vou seguir a história Claro que depois a gente não vai seguir mais a história Depois quando começar a guerra Mas tudo vai ser igualzinho As anexações e tal Eu tentei uma vez Atacar a União Soviética No começo do jogo Tipo agora mesmo E é muito difícil Eu pesquisei os Marines Nossos fuzileiros navais E tentei invadir eles Aqui ó Mas eles tem um forte aqui Nessa região Nível 10 ainda É muito difícil O que eu acho que daria certo Fazendo uma ideia que eu tive Eu não vou fazer isso Porque não Totalmente fora do que eu comecei a fazer Mas é o seguinte É conquistar esses caras aqui ó Talvez até a Lituânia E a Letônia né Principalmente aqui A Letônia E aí você tem uma fronteira com eles E aí é mais fácil de avançar né Ainda mais que a União Soviética Ela tem uma Um déficit enorme de De armas Só que no caso né Se for fazer isso Não pode Você não pode recrutar né Porque Tem que estocar a arma Pra poder invadir Pra construção Até que tá indo rápido Eu tenho um bônus né Aqui Mas eu vou esperar Eu vou Focar aqui Preciso muito disso Estamos em 37 Eu vou nessa austra Bem antes do Da data histórica Aqui eu tô recrutando Vamos treinar panzers Mais 2 Cadê Pão zê Pão zê Pão zê Aqui 2 Isso mesmo Mais 3 né 4 Nossa é muita coisa Pera aí 1 2 4 Aí É Rádio né Que eu fiz É sempre bom Fazer essas pesquisas Só que Eu não queria não Fazer isso aqui Ainda dá tempo Vamos ver O suporte A companhia de rádio Eu Eu não vou usar ela Não tem necessidade Mesmo Poderia pesquisar Os pão zê Mas A sencilla É só Por pesquisar Não tem necessidade Tá Faça 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 Isso aqui Vai Não Nossa é uma decisão Eu vou fazer Descrito Eu preciso dos rádios É tanta coisa Sério É muita coisa Que eu preciso Vamos Infantaria Isso Equipamentos Já Que eu vou Precisar E Vem pra cá Depois eu vou Mudar as cores Ou talvez eu Faça isso agora Também Aqui tá faltando Permitindo É Eu posso Juntar Mas Eu vou Montar Assim Eu vou Vendo Eu vou Vendo o que eu vou Fazer Onde Aqui 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 150 Não é tanto Tempo Assim Mas eu vou Precisar Mais ou menos De uns 40 mil De reserva Aqui O que não é Muito difícil De conseguir Eu tô focado Totalmente As indústrias Aí Eles aceitaram Aceitaram Tem um exército Aqui Vem cá Vou converter Pra mim as unidades Acho que não tem Muita diferença Mas é porque Começa a embaralhar Tudo As coisas Aqui Eu prefiro Tirar E Montanheiro Aí Até aqui É Tem uma coisa Que eu esqueci De pesquisar Agora que eu lembrei Junta Esses caras Junta aqui Na cavalaria Qual que é É esse aqui É esse aqui Beleza Esses três Aqui A gente vai fazer Fronteira Lá E Peraí Que aumentou As coisas Aqui Nossa Eu tenho As extras Já pra fazer Guerra Já Tá Quando eu fiz Isso Eu ganhei Ganhei Experiência Aqui Tem como Demandar Tem como Fazer Muitas coisas Eu vou Demandar O Sudeto Uma região Da Tchecoslováquia Eu vou ter Que juntar O Exército Aqui Caso eles Sempre existe A possibilidade De eles Não aceitarem Sempre lembro disso Tá no foco histórico Mas Mas Ainda pode ser Pode ser Que aconteça Então eu vou fazer A fronteira Com eles Só por Precaução E Tanques É Por enquanto Eu não preciso Disso É Tem um cara Que é bom Aqui Que eu gosto Esse aqui O Martin Bormann Ele me dá Mais pontos Pontos É sempre Bem-vindos Aqui no começo Do jogo Eu vou pesquisar Agora os Paratroopers Paraquedistas Eu não posso Esquecer De eles Eles vão ser Fundamental Para mim Eu vi um cara Uma vez Que ele pegava No começo do jogo Ele atacava A França Eu já fiz isso Também Por causa Que eu vi No vídeo Dele Não sei Se tem outras Pessoas Que fazem Isso Mas eu só vi Uma pessoa Mesmo Fazendo E ele faz O seguinte Ele Ataca aqui A França Diretamente Porque é muito Difícil aqui Porque tem uma Defesa muito Forte Nível 10 Que é a linha Imaginou Muito conhecida Né A Faça Lorena Essa linha Imaginou Ela Tem uma Defesa muito Forte É muito difícil De ser quebrada E o cara Foi genial Eu não sei Se ele viu Outra pessoa Fazendo Mas eu vi Dessa pessoa Então Ele fazia o seguinte Ele jogava Os Paratroopers Aqui Os paraquedistas E fechava E fechava Bloqueava A linha De suprimento Dos caras Dessa linha Aqui De frente Aí Era muito fácil Quebrar eles Porque eles não tinham Suprimento Chegando E ele fazia isso Antes Diretamente Né Agora sim Em 1937 Já atacava A França E conquistava Ela Eu já fiz isso Só que Tem um Sério Problemas Porque Primeiro Você vai Gerar Se você Anexar Toda a França Todo o território Dela A tensão Mundial Vai ficar Em 100% E com isso Quando você For anexar Tchecoslovaquia Porque Logo depois Que você Anexa Ela Ela Para 1938 Eles vão Se recusar Comigo Aconteceu Isso Eles se Recusaram E Aí eu Entrei Em guerra Com eles E com isso Entrou O Reino Unido E também Os Estados Unidos Entraram Logo na sequência E Aí fica complicado Porque você Não consegue manter Por muito tempo A guerra Tem possíveis Ameaças Também Tem que sempre Lembrar disso Outros Querem Podem Querer Te atacar E aí Você vai ficando Fraco Porque Eu poderia Até tentar Fazer isso De novo Para ver Como funciona Mas tem Que ter uma Indústria Boa Para manter Tem que ter A polícia Tem que ter O exército Bom Ainda falta Mais dois anos De jogo Mas Teve um progresso Bem alto E Bom Eu vou encerrar O vídeo aqui Já deu tempo Mas é isso aí Continua no próximo Até mais Tchau 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 Tchau